Rapaziada, eu venho mostrar pra vocês um programa muito da hora. A LagoFest, você simplesmente pesquisa no Google e baixa, tanto pro seu PC, como o seu console ou o seu celular. Após você baixar, você vai ter um teste gratuito e com isso você vai poder ter mais FPS dos seus jogos com o Boost. Também com a LagoFest, a gente tem uma variedade imensa de jogos, pra gente conseguir achar a melhor rota pra nossa internet, pra gente achar o menor ping em uma variedade de jogos, assim a gente sempre joga o menos lagado possível. E além da gente ter o FPS Booster e também a gente poder jogar com o menor ping possível, também a gente tem aquele VPN pra gente jogar com qualquer amigo de qualquer lugar do mundo. Você pode também escolher algum servidor recomendado também pra você, ou um aleatório, assim você vai poder escolher um servidor de qualquer lugar do mundo pra você ter mais chance de vitória ou conseguir mais kills. Lembrando que também tem pra PC e consoles e celular, e se você quiser um desconto nesse aplicativo de 30%, é só usar o código BORG, assim você vai aproveitar ao máximo as suas partidas. É hora da gente falar da melhor camuflagem do jogo. Sim, exatamente, lançou pra gente a melhor camuflagem do jogo. Não importa se é interestelar, não importa se é a Oreo, não importa, mano. A gente lançou a melhor camuflagem do jogo, uma totalmente diferente, animada, mano, totalmente bonita, brilhante. Cara, é a melhor camuflagem do jogo. E eu vou te mostrar como você pode pegá-la passo a passo nesse vídeo do começo ao fim. E a única coisa que eu te peço em troca é que você deixa o like, se inscreve no canal, assim você não vai perder os novos vídeos. E, mano, tem muito conteúdo pra gente fazer nessa temporada. Então deixa o like, se inscreve aí e bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra me mostrar. Bem-vindo ao canal BORG, meu nome é Guilherme. Rapaziada, é o seguinte, o que é a camuflagem que eu estou falando pra vocês não se remete, no caso, às camuflagens masters do jogo. Qual que são as camuflagens masters, né? A gente teve uma atualização na questão aqui das camuflagens, tá? Pra quem não sabe, a gente tem essas camuflagens masters, por exemplo, que a master do MW3 é a Interestelar, tá bom? E a master do MW2, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu vou criar só um armamento só pra mostrar pra vocês. No caso, ela teve uma atualização, por exemplo, né? A gente gostava de usar bastante ataque lá no MW2. E no caso, a camuflagem de maestria dela, chamada Orion, ela teve uma, tipo assim, ela teve uma saturação aumentada, ela ficou mais brilhosa, ficou mais bonita, tá ligado? Ela tem, eu acho que ficou mais rápida também. Ela ficou bem melhor do que ela tava, tá ligado? Ela já não era uma camuflagem, tipo, muito uau, pela questão que ela era muito parada, ela era muito cinza, né? Mas agora ela tá bem bonita. Mas não é ela em específico que a gente vai falar, rapaziada. E sim, a camuflagem de maestria de arma, rapaziada. E é exatamente isso que eu vim mostrar pra vocês. No caso, maestria não é um prestígio de arma. A gente já teve pra gente, no caso, um truque, né? No caso aqui, eu já trouxe vídeo pra vocês também, que no caso é o ouro líquido, né? O ouro líquido que a gente tem aqui. Depois a gente teve a obsidiana derretida, que também são camuflagens muito legais, muito bonitas mesmo. E a gente teve, na última temporada, essa daqui, que é a Mercúrio, que pra mim já foi considerada uma das melhores camuflagens do jogo inteiro, pelo jeito que ela é. Ela é muito bonita, rapaziada. Mas agora é a Elite, né, rapaziada? Lançou pra gente a camuflagem Constelação, que, mano, olha isso. Tipo, mano, não tem comparação com outras camuflagens, tá ligado? Ela é uma camuflagem animada muito top. Ela mistura praticamente todas as camuflagens do jogo, mandando uma só, mano. Ela mistura as camuflagens animadas da Nuki com a Interestelar, com uma verde, tá ligado? Mano, na moral, é a melhor camuflagem do jogo, mano. E a diferença é que você não vai precisar ficar um milhão de horas pra grindar todas as armas pra ter essa camuflagem. A única coisa que você basta fazer é, no caso, grindar uma arma, que, no caso, é a sua arma que você vai utilizar. Por exemplo, rapaziada, Se você vem aqui, né, no caso, pra você desbloquear a um truque, você precisa ganhar 150 mil de XP com uma arma. Se você desbloquear aqui um truque com essa arma aqui, no caso, que é a Static, você não vai estar desbloqueado ela, por exemplo, pra Kar, porque você só conseguiu 150 mil de XP com a Static, e não com a Kar. Essa é a questão. Então, essa camuflagem é mais fácil de conseguir, mas, no caso, é mais demorada, entre aspas, pela questão que você só vai ter nas armas específicas. Mas se você só joga de Static e, sei lá, Han 7, por exemplo, você joga com as duas, consegue a camuflagem nas duas, e, assim, de boa, você vai ter as duas camuflagens pras duas armas, ok? E, rapaziada, é o seguinte, né, pra conseguir um truque você precisa de 150 mil de XP, ok? Depois que você conseguir um truque, esse XP vai zerar, e você vai ter que conseguir, novamente, 200 mil de XP, pra você desbloquear a Obesia de Gena Derretida. Depois que você desbloquear, no caso, a Obesia de Gena Derretida, você vai poder liberar a Mercúrio, que vai zerar novamente, e você vai precisar de conseguir, no caso, agora, 250 mil de XP com ela. E depois que você conseguir Mercúrio, vai zerar novamente, e você vai precisar de pegar 300 mil de XP, pra você conseguir desbloquear a constelação, rapaziada. Sim, é bastante XP que você vai conseguir, mas, existe modos muito rápidos e fáceis de conseguir, rapaziada. Primeira coisa, né, que eu venho falar pra vocês, é sempre ativar o Vale de XP, que eu sempre venho dizer pra vocês, ativar o Vale de XP, ajuda muitíssimo, rapaziada, e, no caso, você só vem aqui e ativa o Vale de XP de ranking, ok? Mas, lembrando que, como a gente tá no começo de temporada, os Vale de XP já estão todos ativos, naturalmente. Então, aproveite que esse é o melhor momento pra você pegar, no caso, essa camuflagem, ok? Outra coisa, rapaziada, que eu vim mostrar pra vocês, é esse novo modo. O novo modo, acho que se chama Purgatório. Esse modo, rapaziada, ele tem um limite de tempo de duas horas, é como se fosse um, no caso, um saque, só que em Rebirth, tá? Ele, mano, ele dura duas horas, você tem áreas que você pode ficar voltando, não tem portais, tem lugar pra você fazer missão, você também fica voltando quando você é eliminado. Então, no caso, esse é um modo pra você fazer missão, é um modo pra você zoar com os amigos, e é um modo que você pode ficar entrando e saindo toda hora, tá bom, rapaziada? Esse, pra você, é um novo melhor modo muito bom, rapaziada. Mas, se você quer outro jeito de ganhar XP, é o jeito que eu venho mostrar pra vocês agora. Então, fica aí com o passo a passo de como você pode ganhar muito XP pra desbloquear essa nova camuflagem na sua conta. E bora começar com as dicas, rapaziada. A primeira dica de todas é fazer contratos, beleza? Contratos são uma das coisas que mais vão te ajudar, beleza? Não importa o contrato. Obviamente, tem contratos que dão mais XP que os outros, por exemplo, o contrato de coroinha e o contrato de caçada são dois contratos que dão muito XP, eu acho que o de coroinha dá até mais, beleza? Então, se você quiser um XP rápido, faça contratos, entre no saque e simplesmente faça seus contratos brabos, beleza? Porque isso garante pra você uma grande quantidade de XP, beleza? Então, se você tá em dúvida do que fazer, pegue e faça contratos, beleza? Outra coisa, pessoal, que vai ajudar muito a gente, no caso, é lutear. Tá vendo que a cada caixa, essas coisas que você abre, é 100 de pilhagem, ok? Você ganha 100 de XP por cada caixinha, essas coisas que você abrir. Então, se você também gosta dessas coisas, luteia bastante. Agora, outra coisa relacionada à lojinha, tá? Você simplesmente vai numa loja, e daí vende o que você tem, né? E compra placas, gasta todo o seu dinheiro em placa, rapaziada. Você ganha XP, se não me engano, 10, 15 de XP por item comprado na loja. No modo saque, por exemplo, você consegue muito XP só vendendo essas coisinhas, tá? Então, ali, ele some bem rapidinho, tá? Às vezes, muita gente tem a impressão que não dá XP, mas dá sim. A diferença só é que ele some bem rapidinho. Mas só comprando essas placas ali, luteando um pouco ali no modo saque, eu simplesmente garante 1000 de XP de boa, tá ligado? E com o vale ativado fica muito mais fácil. Também tem o contrato de lupinha. O contrato de lupinha, ele é um contrato que vai te ajudar, porque além de você ganhar o XP por pegar o contrato, o XP de fazer o contrato, ele leva você a baús, que cada baú que você abre também dá XP por baú aberto. Então, só basta você combinar os fatores, beleza? O contrato de lupinha, você ganha o XP por pegar o contrato, você ganha XP por fazer e completar o contrato, e você ganha XP, no caso, pra abrir caixas, que é o objetivo do contrato, beleza? Então, faz essas coisas que vai te ajudar muito. E eu quero saber de vocês também, mano, de 1 a 10, qual que é a nota que vocês dão pra essa camuflagem? Mano, deixa aí nos comentários que eu quero saber de 1 a 10, o que você tá achando dessa camuflagem? Um pequeno adendo também, se você pegar amigos, no caso, né, os seus amigos estão caídos e você for reviver, você também ganha 100 e 100 XP. Ele não é um método muito eficaz nessa questão, mas se você tiver um amigo disposto a ficar se matando pra você healar eles, é muito bom e você também ganha XP. E também aproveitando essa questão dos amigos, se você quiser fazer amizade, o link do servidor do Discord do canal tá na descrição. Lá é só você clicar na aba Se Registre, e entrar lá, né, clicando no emoji da sua plataforma, que você vai fazer muita amizade top. Lembrando também que membros aqui do canal tem vantagem no servidor do Discord. Se você quiser virar membro, é bem barato por mês, ajuda demais. O link tá na descrição, no botão Seja Membro também. Também tem a ajuda do Pix, o Live Pix, quem quiser ajudar o canal, valeu demais no chat também, ajuda demais o canal. Muito obrigado de verdade, de coração, e bora continuar. Pessoal, outro jeito, tá, pra quem dessa vez é ruxador, gosta de pegar e ruxar, é simplesmente fazer a famosa kill, rapaziada. Você ganha muito XP com kill, dá pra ver que eu ganho 550 de XP só com a kill desse cara, beleza? Então sim, se você gosta de ruxar, é um ótimo jeito de você conseguir XP. Você meio que consegue a mesma quantidade de XP com os contratos, né, em 3 a 4 kills, beleza? Cara, isso é muito bom. Então, se você gosta de ruxar, ah, você, eu sou um dozeiro, eu sou um escudeiro, eu sou, mano, o que você for, tá ligado? Se você for um ruxador e conseguir fazer bastante kill, isso vai te ajudar muito a fazer esse desafio, tá? E um modo que eu recomendo você fazer isso, obviamente, é o saque. São modos que você simplesmente consegue voltar e ficar fazendo kills absurdamente. Só com esse cara aí, foi 750 XP, porque eu ainda eliminei o time, tá ligado? Então, se você gosta de ruxar, faça isso que te ajuda muito, beleza? E um dos melhores modos, obviamente, é o saque. E se você tiver um multiplayer, mano, vai lá pra shipment lá e faça suas kills, que vai te ajudar muito. E agora a dica master que eu prometi pra vocês, rapaziada, é o seguinte, não tem nada mais melhor, no caso, pra você ganhar XP, do que você jogar uma partida até o final em modo grande. Quanto mais tempo você passa dentro de um modo de uma partida, mais XP você vai ganhar. Então, sim, se você quer ganhar muito XP, o que você faz? Joga partidas até o final, beleza? Não importa se é saque, não importa se é Battle Royale, contanto que a partida dure bastante, tá? Quanto maior a partida, mais XP você vai ganhar. Então, pessoal, aproveita essa questão, jogue partidas que duram bastante. O saque é uma ótima opção, dura mais ou menos 30, 40 minutos uma partida de saque, dependendo da sorte, né? O Battle Royale também dura muito, mas o Battle Royale você não volta se você morrer. Resurgência é um modo até que curto, então não compensa muito, mas joga em modos grandes, que vai te ajudar muito a você ganhar muito XP e desbloquear todos os itens exclusivos. E, bom, rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, playlist de Warzone Dicas aqui no card pra você melhorar o seu novo pro play aqui no Call of Duty Warzone com mais de 100 vídeos de Warzone Dicas. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos, porque tá cheio de vídeos vindo sobre essa nova temporada. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.